Oh, cadê o isqueiro? Demorou forma, na Tupi só tem guerreiro Oh, cadê o isqueiro? Demorou forma, na Tupi só tem guerreiro Dizem por aí que a Tupi é um galerão No baile ou no estádio deixa o pilantra do chão Vermelho, azul e branco, a Tupi agora é rei Ela chega arregaçando quando vê a searaquei Areirei, eu sou leão e está Tupi até morrer Areirei, eu sou leão e está Tupi até morrer De segunda a sexta a Tupi incorpora Sábado e domingo bota a searaquei pra fora Fora a carniça, fora do TV Eu sou da Tupi tricolor até morrer Quer chorar? Quer chorar? Vai torcer pro seara Quer chorar? Quer chorar? Vai torcer pro seara Guerreiros, saco B, massacra seara gay Guerreiros, saco B, massacra seara gay Quebra os pilantra, no TV bota o terror Eu sou é cricolor, guerreiros da Tupi Arranca a cabeça, explode o coração A Tupi é maldição Arranca a cabeça, explode o coração A Tupi é maldição Bota o terror, ô tô sozinha Putz paulo no cu da seara amor Boaz, cabra, tu vem Bota o terror, ô tô sozinha Putz paulo no cu da seara amor Boaz, cabra, tu vem Viara, gay Só tem garotão escroto, passa o cerol no cu, pra cortar o pau dos outros Você que é alvinegro, de tanto leva por trás, ficou com o cu roxo, ainda tá querendo mais O vermelho é ter saúde, todo mundo é assim, mas ter aquilo roxo é coisa de viadinho Assado com o roxo, trocida de bundão, arregueiro, rapazana, corredor e filéão Quem acaba com a tal da saraguê, quem massacra os otários da saraguê Quem humilha os babaca da saraguê, quem esplanca os filantra da saraguê É que essa raça do cu roxo é maior paia, eles vão pro estádio somente pra levar bala É que essa raça do cu roxo é maior paia, eles vão pro estádio somente pra levar bala A dupe manda, a dupe é que comanda, dá porrada na carriça, faz os pilantra chorar E o estádio chapadão de tricolor, foi a Ceará, quem que a dupe é esplanca Quando o Aldo é gol de bola, o baixinho é o campo, quando pega o Ceará, deixa a zaga no chão O milho meio campo, ele é goleador O vermelho é uma porra, a turpita em tradição O teu roxo não passa fome, tem medo do leão Eu sou da tupi, não dou mole, sou tricolor de aço, comigo ninguém pode Eu sou da tupi, não dou mole, sou tricolor de aço, comigo ninguém pode Eu sou da tupi, não tente me encarar, sou da tupi, tô em primeiro lugar Pode me trinta, pode me quarenta, pode me mil, quero ouvir A tupi é a liberdade Ah, 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 ceará, gay vai de escola, vou soltar minha garganta, o terror é que nessa Ah, 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 ceará, gay vai de escola, vou soltar minha garganta, o terror é que nessa Pode correr que a Tupi vai bater O bacana é tricolor, o Alberto torce leão A Tupi quebra carne e saco quando o toco sai do chão O bacana é tricolor, o Alberto torce leão A Tupi quebra carne e saco quando o toco sai do chão Sai do chão, sai do chão, a torcida do leão Oh, cadê o isqueiro? Demorou formar na Tupi só tem guerreiro Cadê o isqueiro? Demorou formar na Tupi só tem guerreiro